Olá galerinha, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o 1 Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai fazer um review completo sobre o Playstation 2 portátil, isso mesmo, quanto vale, onde acha, quem fez, quais foram os materiais usados, quanto tempo demorou para ser produzido, então bora lá, review completo do Playstation 2 portátil. Olha aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora o review completo do Playstation 2 portátil, eu vou falar para vocês como que ele foi projetado, quanto tempo demorou, qual que é a qualidade do material, o que foi utilizado, então a gente tem aqui a tela, essa aqui é uma tela de ré, de câmera de ré de carro, bem bonitinha, aqui fica o marcador de bateria, já vou falar um pouquinho sobre ele, aqui é o brilho, aqui para você regular o brilho, o contraste, eu vou diminuir todo o brilho da tela para a câmera poder filmar legal, aqui está a saída de ar, aqui em cima ele tem entrada para o segundo controle e ele tem o memory card e aqui o pendrive USB, aqui desse lado é onde você dá o boot do OPL, e aqui é o liga e desliga, esse boot aqui, você vai ter que fazer o que? Mostrar para vocês a parte de trás, você vai segurar o R1 e aperta o botão para dar o boot na hora de ligar, aqui também tem mais uma saída de ar, ou entrada de ar, acho que é saída, que se pronuncia aqui, aqui e aqui na parte de baixo também tem, aqui também tem um vão aqui na parte de baixo, aqui é a entrada para fone de ouvido e aqui é onde você carrega ele, o áudio dele é muito bom, você viu aqui, aqui o volume é muito alto, então é bem aplausível aqui, quem que foi o artista? O artista se chama Daniel, o Daniel ele pegou, ele projetou isso aqui, qual que foi o modelo de Playstation 2 que ele utilizou? Bom, existe um site que ele utilizou para estar fazendo esse projeto, eu deixei o site na descrição para quem é técnico, para quem quer se aprofundar nessa loucura também, ele usou o modelo de Playstation 2 Slim da série 7000 e... acho que é da série 79000, eu acredito que seja isso, só para você ter uma ideia, ele recortou a placa, e olha só que legal, não liga nessa foto, a placa recortada, depois ele é técnico, ele vem remapeando tudo isso aí, para construir o console, eu estou deixando aqui para vocês algumas fotos da bancada dele, do projeto, de como foi elaborado, e é bem legal, ele utilizou um controle piratinha, porque segundo ele, ele ficou com dó de sacrificar um controle original, mas funciona do mesmo jeito, resolve o problema do mesmo jeito, tá? Sobre a bateria, é uma bateria de Lidio, uma bateria de... é... do modelo 16650, tá? É... aqui dentro desse Playstation 2, vem um regulador de tensão e um controlador de carga, né? Então ele adicionou isso aí também, para estar funcionando, tá? É... sobre os altos-falantes, ele utilizou aqui um alto-falante de notebook, então também ficou bem legal esse aqui, e sobre o som, ele usou um amplificador de som, tá? Que aí o áudio fica muito legal, deixa eu aumentar aqui, ó... Olha que legal, o áudio fica muito alto, vou abaixar aqui para não estragar o vídeo, né? Então é... o negócio ficou bem... 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 bem louco mesmo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da linha de produção dele, tá? É... essa capa do... essa carcaça aqui é uma impressora 3D, tá? Eu vou deixar um card aqui para vocês, aqui, para vocês irem acompanhar nas atividades do canal aqui, porque foi no dia que eu conheci esse console, e hoje ele está aqui na minha mão, tá? Eu vou contar se ele é meu ou não, tá? Mas, vamos lá, essa impressora aqui, essa carcaça 3D, ele pegou, ele pagou... ele pagou não, ele fez, né? Na modelagem 3D, isso aqui leva em torno de aproximadamente... é... 8 horas a parte da frente e 8 horas a parte de trás, tá? Para a impressora imprimir e desenhar, porém, essa não foi a única, né? Existiu vários, ele gastou uns 10 modelos de impressora 3D para chegar nessa perfeição. Tempo gasto, quanto tempo ele gastou para produzir isso aqui? Acho que o áudio está alto. Bom, quanto tempo ele gastou para produzir isso aqui? Ele gastou exatamente 3 meses para produzir, tá? Porque ele... ele é uma pessoa ocupada, né, pai? Ele não trabalha com isso, isso aqui é um hobby, isso aqui é uma diversão, tá? Então ele gastou uns 3 meses aí, em torno aí de umas 50, 60, 70 horas, cada dia vai mexendo um pouquinho, vai desenvolvendo um pouquinho no projeto e aqui tem todo aquele trabalho no computador de modelagem 3D, né, planejamento, peças, né, sobre as peças, né? Aqui dentro tem um memory card interno, isso mesmo, isso aqui é um memory card 2, então já tem um memory card com o PL lá dentro, tá? Porque não havia necessidade de deixar 2, tá? E no caso ele também pode atualizar o memory card de dentro através do pendrive aqui, né, ou então através desse cartão, só enviar e trocar os arquivos, tá? É sem teoria, né? Bem simples aqui, então ele já deixou o memory card interno, tá? Na parte de trás, a gente tem aqui os controles e a saída de ar, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a jogabilidade disso aqui, ó. A jogabilidade disso aqui não é tão boa, tá? Por que não é tão boa? Porque você, a pegada, a ideia, a proposta é legal, só que pra você jogar se torna desconforto, isso aqui é muito grande, então pra mão parece que tá meio que longe, os dedos lá atrás, daqui da frente, tá? Isso que a minha mão é grande, pai, ó, deixa o like aí, ó, não dá nada, deixa o like aí, borracha, pra ajudar a gente, se possível já compartilha, tá? Então, se torna um pouco desconfortável, tá? Não é confortável você segurar ele assim, mas é uma iguaria, é um negócio exótico, né? Poucas pessoas têm, tá? E fica assim um negócio bem feito, o acabamento aqui, ó, ele usou um 3D e depois eu não sei que material que ele fez, que ele deu o acabamento aqui, que ficou bem legal também, tem até o logo do Playstation aqui, sai o áudio bonitinho. Vamos falar um pouquinho agora, vamos falar se ele vende, o Daniel ele não vende, ele fez isso aqui pra ele, tá? Então, ele não vende. Se ele fosse vender, ele falou pra mim que se ele fosse vender, ia ser em torno de R$1.200 a R$1.300, por quê? Porque isso aqui é algo que demora pra fazer, né? As peças são baratas, o Playstation 2 é barato, né? O material feito, agora que ele já tem, o primeiro é o protótipo, né? Os outros depois saem na perfeição, mas existe o tempo, né? Então, a pessoa gasta muito tempo pra produzir um negócio e tempo hoje em dia é dinheiro, né? Então, ele gastou aí de umas 60, 70 horas pra produzir, né? Se você fosse colocar R$10 a hora dele, né? Seria R$700, né? O restante aí seria o material, né? Gasto, né? Mais o lucro do vendedor. Mas como ele não tá vendendo, então fica aí um item exótico, tá? E aí, você me pergunta, colecionador, fala pra gente. Colecionador, você comprou esse console? Não, eu não comprei ele, eu peguei ele emprestado do Daniel. E cara, é simplesmente incrível. Daniel, obrigado por me emprestar esse console pra gente tá fazendo esse review aqui no canal, tá? Então, eu vou jogar um pouquinho aqui, né? Jogando aqui de Ryu. Vou ver assim. É, como eu tenho que mostrar pra vocês aqui, eu fico na posição desconfortável, tá? Eu tô de Ryu aqui, dois pra trás. O controle funciona perfeitamente, mas é aquilo que eu falei. Ele acaba sendo desconfortável, porque aqui é muito grande, tá? Eu não sei se o console tem a opção de vibração. Eu acho que ele tirou aquele vibrador do controle. Não faz sentido também ficar vibrando, né? Com a telinha daqui, né? Então tá aí, gente. Vocês gostaram? Bora agora pras últimas... Pras considerações finais. Bom, galera, então esse foi o review do Playstation 2 portátil, tá? É uma pena que o Daniel não quis me vender, né? Na verdade ele até quis, né? Mas aqui tem muito sentimento envolvido, né? Mas pelo menos ele emprestou pra gente aqui pra gravar esse review pro canal. Então já deixa esse like aí pela humildade dele. Daniel, obrigadão, Deus abençoe, tamo junto. E é isso, tá, gente? Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha se possível pra mais pessoas conhecerem esse trabalho do Daniel. Ficou simplesmente incrível. E detalhe, ele tem um outro projeto ainda que tá por vir, mano. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. PS2, portátil, o passado é agora! Valeu, galera, muito obrigado. Esse vídeo tem como um oferecimento o Daniel que me emprestou esse Playstation 2. Eu vou deixando um salve aqui, ó, pra todos os membros nível 1, 2 e 3 do canal. E é claro, né, todos os apoiadores, as pessoas que me ajudaram essa semana com o Pix. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!